Sejam bem vindos, a Arena Corinthians aqui em Taquera, vamos acompanhando agora, Corinthians Nacional do Uruguai, é jogo de volta da Libertadores 2016, o Nacional que empatou 0x0 contra o Corinthians, lá no parque central, o melhor, o Corinthians, faltou 0x0 lá no parque central, agora se ganhar de 1x0, passa o Corinthians, se o Nacional fizer 1x0, complica a vida do Corinthians na Libertadores, o Corinthians pensa em ganhar, se der 0x0, vai para os pênaltis, vamos a explicação do Corinthians na tela, o Corinthians vem no gol com o Cássio, Fagner, Iago, Felipe, Wendel, Elias, Brunenrique, Guilherme, Giovanni Augusto voltando em lesão, André e Luca, esse é o time do Corinthians, vamos agora a explicação do time uruguaio, o Nacional do Uruguai, de multividão na tela, o Nacional vem no gol com o Munua, Futiri, Polenta, Valdez, Dias, Arismendi, Porras, Espinho, Depena, Rosales e Alonso, esse é o time do Nacional do Uruguai, vai rolar a bola, aqui na área do Corinthians, fala o torcedor fiel, o que compareceria aqui na área do Corinthians, vamos acompanhar esse grande jogo, a Libertadores valendo as quartas de final para o Corinthians, é tudo nada para os corinthianos na Libertadores, Taierias, vai rolar a bola, tá valendo, começa, começa a Corinthians e Nacional do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores no jogo de volta, o primeiro jogo foi 0x0, se o Corinthians fizer 1x0, o Corinthians passa, se o Nacional fizer 1x0, complica a vida do Corinthians, se for 0x0, vai para os pênaltis, vamos ver o que vai dar esse jogo, o que é o Space Games, lá vem o Luka, Luka toca a bola, o time do Corinthians vai dominando, toca a bola com a Elias, Elias, já vai dominando, vai para o chute, já vem dominando, tentando chute, ele é foda o goleiro do Uruguai, chegou bem o Corinthians na primeira oportunidade de jogo ali, time do Corinthians, Taierias, a torcida já, a torcida já vai incentivando, lá vem o Corinthians de novo, vem o Corinthians tentando, passa e tira o time do Nacional do Uruguai, o Ender, o Grande Andrada vai tocando com o Giovanni Augusto na ponta, Giovanni Augusto vai para o cruzamento, vem o Malanara, quem sobe, tira o time do Nacional, recupera a bola, tira o Corinthians de novo, o Corinthians vai todo para o ataque, é assim que tem que começar o time do Corinthians, lá vem o Corinthians dominando com o Guilherme, Guilherme já jogou a bola, e vem o Corinthians, tentou o Guilherme, tentou o cruzamento, vem o Malanara, quem sobe, tira o Nacional, recupera a bola, e vem o time do Corinthians, bateu, chuta para fora, já vem, nas tílias de nele, prepara o Nacional do Uruguai, vai bater com o Mua, o Nacional, o Henrique, levando o time do Nacional, quando dê pena, dê pena para o Gonzalez, e vem o time do Nacional, é perigoso do Nacional, Gonzalez já puxa, ganha, na marcação, grande jogada do Nacional, é perigoso do Nacional, tem tanta pedido, tá impedido o jogador do Nacional do Uruguai ali, pegou posição, o time do Nacional, deixou o espaço, o Wendel, joga no meio, Elias, vê a passagem, eu vou passe, volta ainda, lá vem o Corinthians, ganha jogada do Corinthians, Duca, Duca, achou o espaço, ganha no meio, com o Guilherme, Guilherme, bateu, chutou, e toca a música, um gol, é, é, o Corinthians, para abrir tua cara aqui, na Arena Corinthians, explode a torcida fiel, o Corinthians, abre, tacar contra o Nacional, Guilherme, no cantinho, sem chance para o Mua, vai dar para o futebol, agora, Corinthians, 1, Nacional do Uruguai, 0, pega lá, Mua, lá vem o time do Nacional, vai levando, vem o Nacional, Gonzalez, eu vou passe, perde a bola, o Corinthians dá 1x0, a vantagem do Corinthians, por enquanto, foi passando para a quarta, final da jogada do jogador, a passagem do Nacional, lá vem o Iago, o Iago na cobrança, toca a bola, errou o passe, volta ainda, lá vem o Bruno Henrique, final do primeiro tempo, aqui, na Arena Corinthians, 1x0, Corinthians, gol de Guilherme, deve ser galera, vamos para o segundo tempo, ele já volta, lá no segundo tempo, vai começar o segundo tempo, está valendo a saída do Nacional, começa o segundo tempo, o Corinthians está passando por 1x0, por enquanto, a vantagem é 1x0, porque o primeiro jogo lá no Parque Central, foi 0x0 da multividela, aqui, está uma 0x0, Corinthians, lá vem o Corinthians, o Corinthians é rápido, domina, perde a bola, recupera o time do Corinthians, em novo, Elias, bem, recupera a saída de Elias, será que ganha ali, ganhou, não conseguiu, recupera o time Nacional, lá vem o time do Uruguai, é rápido, Gonzalez, jogou no meio, lá vem o Gonzalez, virou o jogo, ganhou jogada com o Porras, o Porras, vai falar de pena, de pena, jingou, limpou, de pena, tenta achar espaço, de pena, vai levando, grande jogada Nacional, está sozinho o time do Nacional do Uruguai, vem o chute, 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 gol, bateu, chute, e toca a música, um gol, do Nacional, para empatar o jogo, aqui na área do Corinthians, 1x1 agora, o Corinthians tem que fazer 3 agora, é obrigado a fazer 2 agora, é agora, é obrigado a fazer 2, o Corinthians agora, tem que fazer 2 para passar, o Nacional pegou fora, que não poderia acontecer, agora, Corinthians, 1, Nacional, 1, aqui na área do Corinthians, vamos ver se o Corinthians agora, tem a força para buscar 2 gols, ou se não, o caso está eliminado, mas o Corinthians é grande, vem o Corinthians, chute, puxa, grande jogada, o time do Corinthians, vai puxando, tentando atirar o Nacional, ficou belo, o time do Corinthians, não conseguiu, afasta essa água, vem o Nacional, o Nacional do Uruguai, vai tocar na bola, vem o Nacional do Uruguai, é rápido, o time é rápido, do Nacional do Uruguai, do Pena, vai levando de Pena, jogou a marcação, grande jogada do time do Nacional, tocou no meio, grande jogada, vai todo, e toca a música, pro gol, do Nacional, agora, o Corinthians tem que fazer 3, agora, acho que faz, agora é complicado, né, mas a torcida acredita, a torcida acredita no time, o histórico de nação da Arena do Corinthians, é complicado no mata-mata, vamos ver se o Corinthians ainda tem, ainda, forças, pra reagir, com esses 3 gols, agora, o Corinthians é obrigado a fazer 3 gols, para passar de fase, tem que fazer 4x2 no jogo, o Corinthians tem que ter muita paciência, agora, pra tocar a bola, mas o Corinthians é grande, lá vem o Luka, Luka já puxa a marcação, Luka já puxou a marcação, grande jogada, vem o Corinthians agora, com o Guilherme, tem a chance de cruzamento, vem a bola na área, quem sobe, tina, vai ganhando o Nacional, escanteio para o Corinthians, então, de novo, temos nada, fim do jogo, aqui na Arena do Corinthians, a torcida vai, Luka está eliminado da Libertadores América, por 2 a 1 contra o Nacional, é isso aí, galera, se você gostou desse jogo, deixa de dar o like no vídeo, também deixa de se inscrever no canal, para não perder a novidade aí, do Libertadores muito mais, também, coritianos, não criticam aí meu vídeo, beleza, vi a simulação aí, porque, vou jogar ainda com o Corinthians aí, tentei tudo ainda, mas não criticam aí nem, não, porque, eu gosto de jogar com o time brasileiro, beleza, estou sempre com o Corinthians aí, para fazer, beleza, então é isso aí, galera, é Space Games, seu time é o melhor campo, falou!